É necessário morrer Onde só falam mentiras Ser adorador mesmo que custe minha vida Eu quero morrer pra este mundo Pois prefiro viver em santidade Mesmo se eu for lançado em uma fortalha Não negarei seu nome, minha fé não falha Se me lançarem com leões em uma cova Eu vou continuar te adorando, dando glória Na escassez ou na fartura Glória, na fanança ou na cova Glória, no deserto ou em canaã Glória, eu te darei glória Glória, se a chuva cair Glória, se o céu não se abrir Glória, te darei Glória, te darei Eu serei eternamente teu adorador Na cova, na fornalha, onde for Não te verei Te adorarei, Senhor Eu serei Eternamente teu adorador Se testado e provado for Eu serei Eternamente teu adorador Eu serei Eternamente teu adorador Sou o 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 teu adorador Eu serei Eu serei Eternamente teu adorador Eu serei Eternamente teu adorador Eu serei Eternamente teu adorador Eu serei Eu serei Eternamente teu adorador